Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, Yoshi galera Eu vim mostrar pra vocês, cara, a garagem dos sonhos, tá ligado? Eu acho que isso aqui, não tem como ficar melhor, eu acho que isso aqui é uma das coisas É uma das garagens mais loucas que eu já vi na minha vida Porque tem um carro pra cada função Eu teria todos que estão aqui, e eu vou mostrar em detalhes pra vocês Vou mostrar os carros, vou mostrar tudo que tem aqui É muito louco, sabe? Tipo, é um bagulho que... Meu, é o sonho de consumo total, acho que isso aqui é a perfeição É o conjunto que você tem tudo, serve pra tudo e funciona Só falta uma peça aqui pra completar a harmonia da garagem Se inscreva no canal, tudo aí tem vídeo novo São três dias por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre traz carros novos, sempre montando vários carros legais E trazendo muito conteúdo diferente pra vocês Então, vamos começar, ó, se liguem Olha só isso daqui, velho Olha que bagulho doido, você tá maluco Olha que coisa mais linda, velho Você é louco, eu sou apaixonado nessa garagem Ó, GTIzão Primeiro GTIzão da NASA, tão ligado, né galera? Esse GTI aqui eu montei com todo amor e carinho do mundo O carro tem muita peça, mas muita peça mesmo Tem muita coisa da hora nesse carro É um Golf GTI 2.0, tudo que dá O carro tem 540 cavalos Esse carro aqui eu usaria de daily, tá ligado? Vai na padaria, dá uma voltinha Ir no México, dá aquele rolê da hora É um carro legal, um carro gostoso pra acelerar Cada peça dessa garagem aqui tem uma função diferente, tá ligado? E o Golf é o carro de daily perfeito Porque, meu, é pau pra toda obra Serve pra tudo, é bom pra tudo Então o Golf é o coringa daqui, tá ligado? Você quer acelerar? Você tem duas coisas Você quer dar um rolê? Você tem esse aqui Você quer viajar? Você tem esse aqui e esse aqui É perfeito pra tudo Isso daqui é o carro que, meu Muita, tipo, lógico Quando você vai fazer uma lista dos carros possíveis Que você quer ter um dia na vida A gente esquece do SUV, né? Porque, querendo ou não O SUV é uma das coisas primordiais que a gente precisa Porque como você vai viajar Tipo, colocar família, mala e tudo mais Num carro, num Golf, entendeu? Às vezes não cabe Como você vai puxar carretinha de Golf? Não dá Então a Land é perfeita Imagina, é o que falta nessa garagem aqui É uma carretinha Eu já mandei fazer minha carretinha Mais pra frente vai estar pronta Eu vou mostrar pra vocês Assim, imagina essa Land Rover aqui Puxando carretinha Com a Ferrari ou com o Golf Ou com qualquer coisa aqui Puxando atrás Ia ser muito louco Um carro diesel Que tem autonomia aí de 700 km O carro é, mano Vai embora É um carro que, tipo assim Serve pra muita coisa Serve pra ir pra fazenda Serve pra tudo isso daqui É um carro gigantesco, sabe? Olha o tamanho disso daqui Olha como o carro Os bancos desse carro são sensacionais O painel desse carro é muito legal E é um carro que é pra usar mesmo Tem 50 km E foi tirado o 0 km da concessionária Se vocês quiserem ver um vídeo Dessa Land Rover aqui Mostrando o carro Mostrando tudo Detalhes Cliquem aqui em cima Que esse carro é muito louco Eu dei uma volta com o meu avô nela Meu avô falou Por que ele gosta tanto Dessa Land aqui E realmente, sabe? Tipo, é um carro que Faz muito sentido Pro uso dela Porque o carro É um carro que você É isso aqui ou uma cabanete E às vezes a cabanete você não precisa, sabe? Tipo, por que você vai querer caçamba? Caçamba é ruim Caçamba pega chuva Mole e tal A cabanete não é tão confortável Como um SUV desse aqui Então realmente Um SUV desse porte É perfeito Aí pode ser isso aqui Uma Porsche Uma BMW Uma Mercedes Tanto faz Todas elas são sensacionais Cada um tem o seu ponto forte E o seu ponto fraco As Land Rover São do caramba O som desse carro é muito louco Porta suga Se a porta não sugar Não tá certo Esses carros de luxo assim A porta tem que sugar Olha o jeito A visão da NASA Da hora Virado desse carro também Olha que coisa mais linda, velho No interior disso daqui É muito louco, mano O GTI é um carro Muito louco E aí temos uma Obra-prima Cara Isso aqui é É a lei, velho Isso aqui é Tem que Não tem que ter não Super esportivo na garagem Tem que ter Olha que coisa Maravilhosa É um 488 Spider Tem Tem todos os cavalos Essa aqui É a famosa Tem todos É muito da hora Carro de tração traseira Turbão V8 V8 Biturbo É muito legal O comportamento desse carro É um É um dos carros mais legais Que eu já dirigi na minha vida O chassis dela É perfeito O carro é Muito da hora Realmente assim Isso daqui É completamente fora da curva É realmente esportivo O Golf GTI é um esportivo também Mas é um carro Não se compara Não tem como comparar Não é impossível Os dois A única Semelhança dos dois É que eles são vermelhos É a única coisa Que se parece Não tem como É absurdo A Evoquezinha também É muito louca Mas calma A gente vai chegar lá Olha que da hora Olha o interior disso Baixinha Olha como o carro é É bem baixinho E esse aqui é o carro Pra dar rolê Pra curtir Pra ouvir o ronco Não é um carro Pra ouvir música Por exemplo É um carro que O som desse carro aqui É uma porcaria Por incrível que pareça O som da Ferrari Não é um dos fortes dela O forte desse carro aqui Realmente é a parte Totalmente voltado Pra performance E o prazer Em dirigir o carro Olha esses bancos Que coisa mais linda Olha a cor disso É sinistro É muito top É um carro Tem uma tela Até pro passageiro Pra ele ver O RPM E a velocidade O cheiro desse carro É muito legal O cheiro do couro italiano É muito louco Olha as pedaleiras lá Tudo de alumínio Olha que da hora Esse volante Que tem o shift light Ali em cima Deixa eu entrar aqui Pra mostrar pra vocês Os acabamentos Tudo em fibra de carbono Chavezinha do carro Que coisa maravilhosa Chave presencial E ela tem o Ela tem um encaixezinho Aqui certinho Pra onde ela vai Olha que da hora O ciseirinho Não pode faltar Tem que ter um ciseirinho No carro Palitinho Esse carro é fenomenal Fenomenal Olha isso Os pedal shifts Em fibra de carbono O volante Parte de cima E debaixo dele Também são de fibra de carbono Tem as As três telinhas ali Que coisa mais linda O teto sai O teto abre É eletrônico Só apertar o botãozinho Que ele vai lá pra trás E meu Assim É um carro É o carro mais divertido O chassis mais divertido Que eu já guiei Sabe Ninguém Não dá pra entender O quão da hora É andar num carro desse Até você ter a experiência De andar, dirigir E acelerar o carro É totalmente diferente Sabe É outra pegada O carro realmente É animal E por último Mas não menos importante O Evoque Conversível Eu vou falar pra vocês Que a primeira vez Que eu vi esse carro Eu falei Mano Que merda Que puta bosta E aí depois Você entende A proposta do carro E realmente É um carro muito legal Porque Você imagina Isso aqui é legal É conversível E tal Mas Não chega onde isso aqui chega Entendeu Ó Baixinho Alto Isso aqui cabe 4 pessoas dentro Então dá pra viajar Com 4 pessoas Com mala e tudo mais E é conversível Mano É muito legal o carro Olha isso Tem todo o conforto O som desse carro É sinistro São duas piras Totalmente diferentes Sabe Aquilo ali é pra acelerar Isso aqui é pra curtir Pra passear É totalmente diferente A Os Os dois carros Então É bacana Ver a diversidade Sabe O que a gente gosta Tanto é É a tal da diversidade Cada carro serve Pra uma função Diferente Esse aqui dá pra você Viajar Dá pra você levar A galera Pra cima e pra baixo Dá pra levar As crianças na escola E ao mesmo tempo É um carro que Meu Sei louco É É Botãozinho aqui Salvo a memória E o banco vai pra trás Esse banco tá socado Lá pra frente O som é todo Meridian O som desse carro aqui É animal É um dos melhores sons Que eu já ouvi na minha vida É muito bom mesmo O som desse carro O grave é legal Tudo legal no carro E é um carrinho Mais antiguinho Não é um carro Pra você ficar Tipo Usar ele Pra fazer longas viagens É um carro pra fazer Tipo Vai daqui pra São Paulo Vai com isso aqui Vai daqui no sítio Vai com isso aqui Entendeu Ela chega em todo lugar Você pega tipo Um rancho Um sítio Qualquer coisa assim Meu Isso aqui pega Estrada de terra Numa boa E é um carro conversível Mesmo assim Você pode pegar E abrir o teste Dá um rolezão Ou ouvir uma música da hora Isso que é da hora É isso É por isso que é difícil Ter um carro só Você fala assim Lão escolhe um carro Mano não dá Não dá pra escolher um carro Porque cada carro Tem a sua função Cada carro tem o seu objetivo Cada carro serve Pra uma coisa diferente Esse carro aqui Em muitas circunstâncias É muito melhor que a Ferrari Do mesmo jeito que a Ferrari Em muitas circunstâncias É muito melhor que o GTI O GTI em muitas circunstâncias É muito melhor que a Land Então cada carro Tem o seu objetivo Cada carro serve Pra uma coisa diferente Cada carro tem a sua A sua função E eles nasceram com isso Sabe Cada carro nasceu Com a sua função Diferente E nenhum Nenhum serve pra tudo Nenhum serve pra tudo Você não vai querer acelerar Com uma Evoque dessa aqui Porque o 2.0 É um manco de fuso Que não serve pra nada O motor dele E você não vai querer Ir pra fazenda de Ferrari Porque você vai estragar O brinquedo Entendeu? E você não consegue levar Quatro pessoas E dar 300 por hora De Ferrari Você consegue fazer isso De Golf Você também não consegue Fazer isso de Land Entendeu? Cada um tem a sua O seu ponto E cada um gosta de uma coisa Por isso que tem a diversidade Por isso que tem Tanto carro diferente E tantos modelos diferentes E propostas diferentes Dos carros No mercado Porque cada automóvel Olha isso Olha o tamanho do porta-malas Isso daqui Aquele amortecedor Ele deu um gritinho Olha o tamanho do porta-malas Isso daqui Olha o tanto de coisa que cabe O step dele É full size Olha isso aqui que da hora Não é aqueles stepzinhos De carriola Então se por algum motivo Algum dia Você precisar trocar um step E quiser seguir viagem Você vai seguir viagem Numa boa Porque o step dele É full size Então Tudo tem o seu ponto Sabe? Cada carro tem o seu ponto O Golf ali O step dele É aquele stepzinho De bicicleta Então você vai fazer Uma viagem longa Ou fazer uma viagem De 2, 3 mil quilômetros Como que você vai fazer Uma viagem tão longa Com um carro Que nem um step full size Pra você colocar No lugar do seu pneu Embora tem Isso aqui não é um pneu Que você encontra Em qualquer lugar Sabe? Olha isso aqui É um 275-45-21 Você vai encontrar isso aqui Na pronta entrega Em qualquer lugar do Brasil? Não vai, irmão A maioria dos lugares Você vai ter que pedir Esse pneu Vai ter que encomendar Vai demorar dois meses Pra chegar, entendeu? Esse que é o B.O. E quando você achar A pronta entrega Ele vai custar uma bica Da desgrama Porque você vai estar comprando Na primeira pinboca Que você vê, entendeu? Então É muito louco, mano Isso eu acho muito louco De carro É uma coisa Eu gosto muito de carro Por causa disso Não é tudo igual Não tem nada a ver Um com o outro Cada carro serve pra uma coisa Cada carro tem o seu objetivo E cada carro Tem a sua proposta E isso é muito legal Da gente observar Nos projetinhos E isso aqui É a garagem dos sonhos É um carro Pra cada função Tá completa Não precisa de mais nada Não precisa de mais nada É tudo Tudo que você precisa Tudo que você necessita Tem aqui Cada um Pra cumprir uma função E um papel Diferente Muito louco, velho Muito louco Eu Eu Talvez eu trocaria um desses Por outra coisa Talvez Não sei Talvez eu trocaria esse aqui Por uma Raptor Ia ser da hora, entendeu? Tipo Talvez Mas aí também tem aquela coisa Da caçamba Sujar Então é É complicado Talvez Eu teria só por causa Que eu preciso de espaço A minha O famoso A minha necessidade Eu ia querer levar Um monte de pneu Pra fazer drift, né? Junto com a carretinha Então eu talvez Precisaria de uma caçamba Ou eu colocaria Na carretinha Todos os pneus E já era, entendeu? Ah, sei lá Não sei Talvez eu trocaria Talvez não Mas são muitos carros legais, velho Muitos carros legais E cada carro Tem a sua A sua característica E E é por isso que Às vezes é difícil A gente discutir, sabe? Muita gente me pergunta Todo dia alguém me pergunta Que carro eu compro Com tanto de dinheiro Aí eu falo Mano, depende O que você quer? Sabe? Você quer um carro velho? Esse que é um carro novo? Depende Tudo, tudo depende E isso que é da hora dos carros Se inscreva no canal Também tem vídeo novo São três dias por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre traz de carros novos Sempre montando vários carros legais E trazendo conteúdo assim Diferenciadaço pra vocês Que vocês não encontram Em nenhum outro lugar Clica no meu link pra escrever Gostar desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Quer ver um vídeo dando um rolezão Na S488 Muito louco Clica aqui em cima Quer ver uma trip de Evoque Clica aqui embaixo E valeu, pô, Tua Red A gente se vê No próximo vídeo E valeu, pô, Tua Red E valeu, pô, Tua Red